e a agroindústria da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nós temos no parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Pela ordem, deputado. Para, com a palavra o deputado Bosco. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente, deputado doutor Elie Grillo, presidente desta comissão. Solicito ao senhor presidente que suspenda os trabalhos para que nós possamos concluir os trabalhos da Comissão de Cultura que está acontecendo neste momento. Em seguida, retomamos a essa comissão para dar prosseguimento aos trabalhos. Ok, deputado. Antes de promover a suspensão da reunião, eu agradeço a presença do deputado Inácio Franco, deputado Bruno Wenger, deputado Carlos Soares, e aqui presencialmente o deputado Bosco. Suspendo a reunião por alguns minutos para promover o entendimento. ...de discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3065, barra 2021, no segundo turno de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que institui o polo agroecológico e a de produção orgânica da região norte do estado. A presidência avoca para si o relatório da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, a proposta em análise institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do estado. Aprovado no primeiro turno na forma original. A reforma retorna agora o projeto para esta comissão para dela parecer para o segundo turno. Nos termos do artigo 102, inciso 9, combinado com o artigo 189 do regimento interno. A instituição do polo agroecológico e de produção orgânica da região norte do estado busca reconhecer e nomear um arranjo produtivo já estabelecido e funcional, de forma similar aos processos de reconhecimento de polo de mesma características ocorrido na zona da mata pela lei 23.207 de 2018 e nas regiões sul e sudeste de Minas Gerais. Pela lei 23.939 de 2021, o poder público oferece a esses arranjos uma identidade e estimula a entidade e as lideranças regionais se organizarem para perpetuar o que até então era espontâneo. Na oportunidade da aprovação do parecer em primeiro turno sobre a matéria, a análise apresentada por esta comissão atesta o certo, o acerto e a estimular a produção agroecológica e o vigor com que a prática é desenvolvida na região do norte de Minas Gerais. Fomentando o desenvolvimento e uma economia sustentável e de bases sociais. Ressaltamos ainda a importância do estímulo aos modos de produção sustentável de alimentos como estratégia para o aumento da segurança alimentar, em especial com foco em uma região como o norte de Minas Gerais, sujeito em sua maior parte ao clima semiárido e com baixos índices de desenvolvimento social. e o que justifica a instituição formal do polo por meio de lei. Na presente oportunidade, nos cabe, portanto, reafirmar e análise progressa, reconhecer a assertividade do texto original e recomendar ao plenário da Casa a sua aprovação em segundo turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3065-2021 em segundo turno, na forma original. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Como vota o deputado Betinho? Deputado Betinho, me ouve? Aqueles deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão ou se manifestem através dos microfones. Não havendo nenhuma manifestação, declaro o aprovado parecer. Projeto de lei 1376-2021-2020, no primeiro turno de autoria do deputado Bruno Enger, que institui o passaporte equestre e da outras providências. A presidência avoca para si o relatório da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Bruno Enger, a proposição em epígrafe institui o passaporte equestre e da outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Indústria e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por determinação da presidência, nós temos no parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a esta proposição o projeto de lei 3.257-2021, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, por guardarem semelhanças entre si. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Agora, vem a proposição a este órgão colegiado para dele receber o parecer, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9º do Regimento Interno. O projeto em tela pretende instituir o passaporte equestre com documento oficial de trânsito de animais no Estado, com a finalidade de facilitar a prática de atividade e eventos equestres e simplificar o controle de trânsito animal para esse segmento. Quanto ao mérito, ressaltamos que o monitoramento do trânsito de animais é regulamentado por normas federais e também por leis e normas infralegais estaduais. Constitui instrumento auxiliar no controle de doenças de equídeos, o que guarda uma correlação maior com a proteção das atividades econômicas que se servem da equideocultura ou que a tem como objeto do que propriamente a salvaguarda da saúde pública. Isso porque as duas principais doenças de equídeos, anemia infecciosa, equina e o mormo, oferecem baixo ou nenhum risco para a comunidade que convive com esses animais. Considerada essa afirmação, há que se levar em conta para que a formulação das políticas públicas relativas à sanidade animal em equídeos o interesse econômico de seus proprietários. Faça necessário registrar que foi anexado a proposição e análise o projeto de lei 3.257 de 2021 de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, que visa alterá-la a Lei nº 16.938 de 2007, que institui a política estadual de controle e erradicação da anemia infecciosa e equina e tem o seu objeto plenamente atendido pelo principal. Assim, a análise aqui apresentada aplica-se à matéria anexada. Considerada-se essas informações, entendemos que a proposição deve prosperar na forma original. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 1376, barra 2020, no primeiro turno, na forma... Na forma... Na forma... Na forma original. Aqueles que... Não, o caso já teve aqui e já deu. Não, não, não... Não, não, não... Aqueles deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado. Não tem, né? Os deputados que discordam do parecer, se manifestem através dos microfones. Não havendo manifestação, declara aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei... Número 2.912, em turno único, de autoria do deputado Bruno Eng, que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da Oncinha, com sede no município de Bocaíruva. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Aqueles que concordam, permaneçam como estão ou se manifestem através dos microfones. não havendo manifestação, declaro o aprovado. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, que respondam sim ou não, em branco, conforme queira votar, por favor ou contra o parecer. Como a emenda? Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Tem emenda nesse projeto? Suja? Qual projeto? Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos para um entendimento aqui. O que é? O que é? Deputado Betinho Pinto Coelho? O que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto